Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Venha pro São João, venha amargozar Porque eu acho que isso aí é maravilhoso São João, com isso aí Imagine, né? Você chegar na praça só amando Imagine, é legal demais, é porreta Apoio Secretaria da Saúde Feche bem a caixa d'água Cubra os pneus e limpe as calhas Combata o mosquito da dengue Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho